A vereadora Lurdinha, presidente da Câmara Municipal de Coruatá, fez indicação ao governador do estado pedindo a construção de um mercado público para o bairro Trizidela. Nós como vereadores, a gente anda no município, não é obrigado a estar soltando foguete, essas coisas, mas a gente observa as necessidades do nosso município. E como aquele mercadinho ali da Trizidela, que hoje funciona, foi uma indicação minha, na época era doutor Jacques governador, porque nós todos sabemos que aqueles pais de família no inverno ficaram na chuva e no verão ficaram no sol, expostos. Então foi feito aquele mercado, já se passaram vários anos, o bairro cresceu e tem uma necessidade urgente de um mercado para que possam ali as pessoas que vão fazer suas compras ter um conforto e aqueles pais de família e mãe de família que tiram o sustento dali possam ter um certo conforto para poder trabalhar. E nós contamos com o nosso governador Carlos Brandão, com a sua sensibilidade, com o seu compromisso e nós estaremos cobrando junto com o nosso deputado para que esse mercado saia do papel e que seja uma realidade.